Eu quero falar um pouco hoje do governo do meu estado, o governo do Rio Grande do Sul, o governo que lá é liderado pelo nosso governador Tarso Genro. O governador Tarso Genro, senhora presidente, lá do Rio Grande do Sul, está fazendo uma grande administração, está agindo de fato como um timoneiro, à frente de um grande projeto de desenvolvimento para o nosso estado, cumprindo aquilo que nós pregamos, nós, que eu estava junto com o Tarso, e aí, senadora Vanessa, permita que eu me dirija a Vossa Excelência, junto com a Abigail, caminhávamos junto rumo ao Senado, eu e ela éramos candidatos da Frente Popular. Quando caminhamos, tanto nós como o Tarso, o vice-governador Beto Grill e toda a equipe, enfim, hoje secretários, assessores e servidores, estão fazendo aquilo que nós nos comprometemos, que nós nos comprometemos, ou seja, pé no barro e muito trabalho. O nosso governo no Rio Grande está alicerçado em sete pilares, que foram construídos com a participação de toda a sociedade nas caravanas que, na época candidato ao governador, fez o governador Tarso Genro. Primeiro, desenvolvimento econômico, modernização, inovação, capilaridade territorial, através de grandes, médias e pequenas empresas, junto com os trabalhadores, buscando o desenvolvimento. Como também o trabalho permanente com a base produtiva lá instalada, com planos micro-regionais, que eu entendo essenciais para o desenvolvimento. Dois, políticas sociais que visem a inclusão no direito à segurança, qualificação do SUS, inclusão educacional e digital, como também a articulação de políticas públicas com a União e com os municípios, dando assim o estímulo às políticas sociais. Avançaremos também na capitalização do micro e pequeno financiamento nos territórios de desenvolvimento micro-regional. Três, democracia participativa, com um sistema inovador de participação e controle social do Estado, transparência, participação direta, presencial, virtual e através dos conselhos que estão sendo instalados.